Tem 14 processos, 48.500, 10, 14, 2004, 89. Requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas à anulação dos efeitos retroativos proferidos pelo despacho 4.504 de 2014 e validação dos efeitos a partir da data de publicação do referido do despacho. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Em 19 de novembro de 2014, na 43ª reunião desse colegiado, a diretoria da ANEL decidiu, conhecendo o recurso administrativo interposto pela Piratini, contra o despacho 3.3704 de 2014, que negou a anuência ao termo de resilição ao contrato de compra e venda de energia elétrica nº 99-10695, firmado com a então Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, para, no mérito, dar-lhe provimento para conceder a anuência pleteada, com efeitos previstos em contrato a partir de 30 de julho de 2014. E a decisão foi consubstanciada no despacho 4.505 de 2014. Inconformada com a decisão, a CE protocolizou, em 8 de dezembro de 2014, pedido de reconsideração, no qual solicitou o reconhecimento de exposição contratual involuntária da distribuidora. E, por intermédio de petição protocolada em 29 de dezembro de 2014, a Piratini solicitou manifestação da ANEL quanto ao critério de contabilização e liquidação da energia elétrica gerada pela UTE Piratini e entregue à CE entre 30 de julho, que foi a data do início dos efeitos da resilição contratual, e 19 de novembro de 2014. Por meio de petição protocolada em 2 de junho de 2015, a Piratini solicitou a recontabilização da exposição da CE ao mercado de curto prazo, entre 30 de julho e 19 de novembro de 2014. E, diante do pedido de recontabilização, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, pelo ofício nº 110, de 1º de julho de 2015, notificou a CE para apresentar contras-razões. As contras-razões foram apresentadas pela CE, pela carta 142, de 10 de julho de 2015. E, por intermédio de carta 17 de julho de 2015, protocolada no dia 30, a CE emendou o pedido de reconsideração protocolado em 8 de dezembro de 2014. Em 10 de agosto, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e, em 21 de agosto, a Piratini manifestou-se quanto à emenda ao pedido de reconsideração. E, por meio da nota técnica nº 142, de dezembro de 2015, a SRG analisou o pedido apresentado pela Piratini para recontabilizar a exposição da CE ao mercado de curto prazo. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No que diz respeito à tempestividade, nós temos que o recurso foi interposto pela Piratini, reconhece que o recurso foi interposto pela Piratini e não pela CE, mas esse fato não é relevante, haja vista que nele se pleiteou apenas a anuência ao termo de resilição assinado por ambas as partes, a CE e a Piratini, e trata-se, portanto, de negócio jurídico entre partes relacionadas e desejado por ambas. E, dessa maneira, não merece conhecimento, então, o recurso interposto, bem como a emenda a ele apresentada, haja vista que foi exaurida a esfera administrativa. E considera-se conveniente assentar que, ainda que fosse admissível o recurso, o que se admite apenas para argumentar, melhor sorte não restaria recorrente, haja vista que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão tomada pelo ANEL. E, com efeito, a decisão contida no despacho 45-04-2014 foi motivada em voto amplamente fundamentado, proferido em processo no qual fora garantido o contraditório e a ampla defesa das partes. E, da mesma maneira, não há nada a de irregular em considerar como exposição contratual voluntária da distribuidora a resilição do contrato nº 99-10-695, haja vista que a resilição, segundo decidido por este colegiado, consta expressamente do contrato livremente negociado entre as partes e foi voluntariamente pactuado, ou seja, os próprios termos do contrato previa a resilição pactuada entre as partes e foi o que ocorreu. Então, ele ocorreu e foi formalizado mediante termo de resilição, que foi firmado em 26 de junho de 2014. E do voto proferido na ocasião pelo diretor-relator, que foi o diretor Tiago, transcrevemos, então, trechos que levam ao entendimento e fundamento à resilição pactuada. Então, assim, ainda que a impossibilidade de garantir o suprimento de combustível TEP-Iratinique, a cavaca de madeira, possa ser considerado fato extraordinário e previsível, o que se admite apenas para argumentar, a resilição contratual não pode ser caracterizada da mesma maneira, pois, ordinariamente, prevista no próprio contrato livremente pactuado entre as partes. Desse modo, como não se identifica irregularidade ou ilegalidade no despacho, não há razão para a sua revisão. Passa-se, então, a análise do pedido de recontabilização da exposição da CE ao mercado de curto prazo, entre 30 de julho e 19 de novembro, para que a carga da distribuidora fosse ampliada em montante equivalente à geração da UTE-Piratini, e que a respectiva geração fosse contabilizada em favor da Piratini e liquidada ao PLD, tendo em vista que, ou seja, só dessa forma iria-se operar os efeitos do termo de resilição. Então, a distribuidora questionou que a UTE-Piratini não possuía sistema de medição de fronteira, compatível com os pradões técnicos estabelecidos, não sendo possível a recontabilização da carga da CE nesse período. Ocorre que, como demonstrado pela SRG na nota técnica 142 de 2015, a recontabilização do período para a destinação da energia gerada da UTE-Piratini seria possível mediante a entrada dos dados de medição na CCE, por contingência, o que exigiria concordância das partes quanto à medição realizada no período. E, dessa maneira, a superintendência, por considerar que o despacho 4504-2014 reconheceu os efeitos da resilição contratual desde 30 de julho, recomendou utilizar o procedimento semelhante ao de contingência, como forma de conferir eficácia a decisão tomada por essa diretoria. E a CE objetou que a recontabilização implicaria a alteração do rateio das perdas na rede básica, impactando todos os agentes da CCE e afetando também a energia vinculada à usina de Itaipu, ou seja, da usina vinculada de Itaipu às distribuidoras cotistas, diretamente relacionadas ao percentual de perdas da rede básica. Ocorre que a SRG informou, na nota técnica nº 142 de 2015, que a contabilização da energia em favor da Piratini não alteraria o rateio das cotas de Itaipu de 2014, uma vez que o cálculo utilizava o período entre setembro do sétimo ano e agosto do sexto ano anterior à data de entrada em vigência da respectiva quarta parte, como disposto à resolução 331 de 2008. Assim, a SRG comunicou que as cotas de 2014 da distribuidora foram formalizadas pela resolução obligatória 1664 de 2013. A unidade organizacional da NEL registrou ainda que o mercado da CE, majorado pela recontabilização, embasaria o cálculo das cotas de Itaipu de 2021 a 2022, com o decorrente aumento da cota da CE e a diminuição proporcional das demais distribuidoras, razão pela qual haveria tempo hábil para contratar em leilão eventual necessidade de energia. A SRG enfatizou que a recontabilização proposta não alteraria nem o rateio das perdas totais do sistema, por quanto seria retirada a geração embebida na distribuidora, com acréscimo de carga da CED, porém, idêntico ao acréscimo na geração do sistema, sem o rateio de perdas entre geradores, pois a UTE Piratini, como conectada no sistema de distribuição, não utilizaria o sistema de transmissão, portanto, não estaria sujeita a rateio de perdas na rede básica. A SRG esclareceu que seria alterado o percentual de perdas na rede básica a ser suportado pela CE, haja vista o aumento da respectiva carga. Ponderou, todavia, que a alteração decorria da resilição contratual acordada entre as partes. Assim, recomendou que as consequências do aumento da carga da distribuidora deveriam por ela ser suportadas e não inviabilizar a recontabilização da energia. Deve-se considerar que o pagamento das multas decorrentes da resilição contratual foi realizado conforme o termo de resilição pactuada entre as partes, não havendo fundamento na alegação da CE de violação da boa-fé objetiva. E com efeito, a cláusula segunda do termo de resilição ao qual a ANEL anuiu, previa o pagamento da indenização em 12 parcelas, com a primeira fixada para 30 dias da data da homologação do instrumento pela ANEL ou 30 dias após 30 de julho de 2014, prevalecendo o que por último ocorrer. Assim, nada há de regular e iniciar o pagamento após o despacho 4504-2014 que homologou o instrumento. Melhor sorte não assiste a CE ao argumentar que o CCVE permaneceria vigente até a publicação do despacho, razão pela qual não poderia ser deferida a recontabilização penteada. A cláusula terceira do termo de resilição firmado prevê que a resilição somente produzirá efeito após 30 de julho de 2014, observada a condição suspensiva consistente na anuência da ANEL. Ou seja, foi tomada a decisão da relatoria de Dr. Thiago e a condição suspensiva era, que era o que ficou pedente naquela decisão, que seria um evento futuro, a anuência da ANEL ao termo de resilição que já ocorreu. Assim, uma vez verificadas as condições suspensivas, ou seja, uma vez obtida a anuência, os direitos estipulados no termo contratual são obtidos pelas partes contratantes da forma como pactuados. foi pactuado que a resilição produziria efeito em 30 de julho de 2014. Dessa maneira, na mesma linha sustentada pela SRG na nota técnica 142 de 2015, considera-se não haver óbvio se a recontabilização solicitada por sua viabilização, a superintendência recomendou que fosse autorizado a adesão retroativa da Piratini-ACE, autorizado o cadastro retroativo do ponto de medição da UTEP-Iratini, utilizando o parecer de localização vigente março de 2015, autorizada a modelagem retroativa da UTEP-Iratini no clique CCE, utilizando características técnicas vigentes em março de 2015, e autorizada a inserção de dados de medição pelo agente de medição no sistema de coleta de dados. A SRG esclareceu que a UTEP-Iratini deveria ser considerada em operação comercial entre 30 de julho e 19 de novembro, pois fornecia energia a CE no contrato de comercialização de energia elétrica resílido, bem como que os dados de medição deveriam ser aqueles obtidos pelos mesmos sistemas de medição utilizados pelas partes nos termos do contrato de energia número 9910695. Recomendou não haver necessidade de nova concordância por parte da CE, pois o assentimento se encontraria caracterizado na própria assinatura do termo de resilição. Ou seja, fazem um termo, o termo é aprovado, agora se obstrui a execução do termo. Está notório isso no processo. A superintendência observou ainda que, em decorrência da recontabilização em favor da Piratini, a carga da CE deveria ser majorada no período na mesma intensidade, inclusive com a apuração de eventuais penalidades por exposição no mercado de curto prazo. Avalia-se acertada a observação da SRG, haja vista o caráter voluntário da resilição contratual e de eventual exposição. A SRG recomendou que a Piratini fosse impedida de registrar contratos pela UTE Piratini entre 30 de julho e 19 de novembro, de forma a evitar intercorrências de penalidade no período. E, diante da razão apresentada, reputa-se acertada a recomendação. E, diante disso, senhores diretores, com fulco, nessa análise, considerando que consta do processo 48500-1014-2004-89, voto por não conhecer, haja vista exaurida a esfera administrativa, do pedido de reconsideração interposto pela CE em face ao despacho número 4505-2014, e manter na íntegra a decisão contida. Então, esse recurso da CE visava questionar aquela decisão já em última instância que foi relatada pelo diretor Tiago. Voto ainda por conhecer do pedido de recontabilização apresentado pela Piratini e no mérito dá-lhe provimento, porque a decisão foi tomada pela ANEL, entretanto, não foi executada. Então, agora a gente dá provimento ao pleito da Piratini para determinar que a CCE recontabilize em nome da Piratini a energia gerada pela usina entre 30 de julho e 19 de novembro de 2014, observando os seguintes parâmetros, que foram aqueles parâmetros que já mencionei, ou seja, adesão retroativa na CCE para essa data, cadastro retroativo do ponto de medição, modelagem retroativa na CCE, no CLIC-CCE, inserção de dados de medição pelo agente de medição no SCDE por meio de notificações de dados de medição para contabilização de energia, apuração de eventuais penalidades à CCE por exposição no mercado de curto prazo e vedação de registro do contrato da Piratini entre 30 de julho e 19 de novembro de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por não conhecer a área de vista que exaurir da esfera administrativa do pedido de reconciliação interposto pela CED em face do despacho 4.505-2014 e manter na íntegra a decisão nele contida. Também decidiu por conhecer do pedido de recontabilização apresentado pela Piratini Energia S.A. e no mérito dá-lhe provimento para determinar a CCE que recontabiliza em nome da Piratini Energia S.A. Energia elétrica gerada pela UTE Piratini entre 30 de julho e 19 de novembro de 2014 observados os seguintes parâmetros. Que adesão retroativa da Piratini à CCE cadastro retroativo do ponto de medição da UTE Piratini utilizando o parecer de localização vigente em março de 2015 modelagem retroativa da UTE Piratini no CCE utilizando as características técnicas vigentes naquela data março de 2015 inserção de dados de medição pelo agente de medição no SCDE por meio de notificação de dados de medição para contabilização da energia apuração de eventuais penalidades a CED por exposição ao mercado de curto prazo no período contabilizado e vedação de registro do contrato da UTE Piratini nesse período ou seja 30 de julho a 19 de novembro de 2014 próxima UTE a CED a CED a CED